A palavra de hoje é super. Ah, nossa, que coincidência. Por que a gente escolhe essa palavra? Não, e a gente já quer começar falando o que ela significa pra você, por que deste nome que deu o pontapé inicial de tudo, né? Do álbum, da turnê. Então, eu, desde o meu primeiro disco, esse é o meu quarto disco, eu quis criar e contar essa história que eu saberia que seriam as histórias dos meus 20 anos. E eram retratos, assim, de coisas da minha vida e de coisas que eu queria aprender, coisas que eu queria contar. Enfim, documentos daquele momento que eu estava vivendo na minha vida. E eu tinha essa esperança e eu tinha essa vontade de que o super fosse um superlativo de tudo isso, que fosse uma grandiosidade, que fosse uma explosão e uma junção de tudo que a gente tinha planejado até ali. E de quem eu queria me tornar, assim. Eu acho que eu comecei de uma maneira e conforme as pessoas foram gostando de mim, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo pros meus fãs, que no fim a gente só quer ser gostado, quer ser amado, quer ser aceito. E não importa nem um pouco o resto, sabe? Não, importa um pouco, é claro. É bom o sucesso, é bom o dinheiro, é bom viajar, é bom tudo. Mas no fim a gente quer ser aceito, quer ser amado. Então eu tinha muito essa mentalidade, assim, de quando isso ia acontecer. E quando isso começou a acontecer da maneira como eu me via e eles gostavam de mim pelo que eu fazia, pelo que eu contava, da maneira como eu era, isso foi me dando confiança. E eu acho que eu fui virando outra pessoa, sabe? Eu fui me tornando quem eu era pra ser realmente, assim. Então eu acho que é meio que isso. Não, deu super pra entender. Só que ela só vai falar super até. Foi super, não, deu super. E sempre que alguém fala super alguma coisa, eu fico assim. Ah, super, super, calma. Vem aí alguma coisa. Vem na minha cabeça, João. Então essas músicas, elas não foram escritas agora? Foram, não, foram. Mas elas foram contando, tipo, o primeiro disco. É porque eu... Vou desde o começo. Tá. Quando eu fui fazer o primeiro disco, eu queria fazer ou uma trilogia, ou uma tetralogia, alguma coisa que fosse amarrado pras quatro coisas. E aí, o primeiro disco, eu pensei em criar como reflexo do elemento terra. E aí, o segundo foi o elemento ar, o terceiro foi água e o último fogo. Então, algumas histórias... E é doido isso porque eu vejo eles tentando interligar e... Hum, tá, mas ele disse isso aqui agora, mas em 2019? E aí, eles ficam tentando fazer a linha do tempo de quando as histórias foram escritas. Então, era isso que eu tava tentando fazer. Por isso que eu falei assim... Algumas coisas eu conto quando eu tô confortável pra contar e não necessariamente aconteceu naquele ano que eu escrevi o álbum. É de um reflexo de algo passado, algumas coisas não. Mas as músicas em si foram feitas no último... Dois últimos anos. Nos dois últimos anos. Pra esse álbum. E você produziu o álbum muito rápido. Eu achei. Eu achei, gente. Então, porque eu levo muito tempo pensando, escrevendo. Eu anoto muita coisa. Quando eu penso numa frase, eu vou lá e anoto. Eu tenho... Sério, as minhas notas no celular são absurdas. Assim, muita coisa. Só você entende, né? Só eu entendo. É o meu próprio método. E aí, chega uma hora que o álbum quer nascer. E é muito engraçado como é meio isso mesmo. É meio orgânico, assim. Não é tipo assim... Jean, você tem que lançar um álbum agora. Temos uma deadline aqui e tal. Isso acontece, obviamente, depois, quando precisa entregar e tal. Mas o álbum começa a querer tomar forma. E eu começo já a me vestir diferente. A me sentir diferente. E aí, chega uma época que falamos. Ok, temos um material aqui. E essa história precisa ser contada agora. E a gente vai lá no estúdio e faz. E aí, esse processo todo demorou, tipo, uns dois anos. Mas desde entrar no estúdio e o álbum estar pronto, foram seis, sete meses, assim. Mas então, da época que você sumiu das redes, que anunciou a pausa e tal, para o lançamento... O álbum já estava mais encaminhado. Ah, tá. Ah, tá. Porque eu falei, gente... Não, não foi naquele período que já... Ele estava já meio montado. E foi o tempo que eu precisei para amarrar tudo e deixar ele pronto. Isso foi uma ideia sua? De dar uma pausa? Foi, foi. Eu gosto muito, assim. Eu acho que é muito... O que eu gosto de fazer é criar e fazer música, assim. É o que eu me proponho a fazer e deixo muito claro para os meus fãs. É óbvio que todo o resto que está em volta da minha carreira, eu entendo que é algo que eu preciso fazer. E muitas coisas eu gosto de fazer, estar aqui, eu amo fazer. Mas são coisas que não são tão naturais para mim quanto é escrever e fazer música, sabe? Então, quando eu estou fazendo música e tendo uma interferência de ficar olhando para o celular e ficar me alimentando daquilo, eu preciso dar uma... Caramba, eu preciso fazer o que eu preciso fazer. Então, eu gosto de limpar um pouco a tela e escrever um negócio novo, sabe? Mas quando você sente essa pressão, assim, de tipo, essa cobrança de Ah, preciso postar, preciso... Faz tempo que eu não postei no Insta, faz tempo que eu não fiz o Story, sei lá. Hoje, sinceramente, zero. Zero? Mas já teve, né? Mas já existiu, porque até a gente provar que estava tudo bem, que, olha, dá para construir minha carreira assim, dá para construir minha carreira da forma como eu quero, e não como o mercado está sempre acostumado, que seja uma coisa, meu Deus, tem que postar, tem que postar, tem que alimentar. Até isso, muitas pessoas achavam, não, pelo amor de Deus, você não postou 18 Stories hoje, pelo amor de Deus, vamos lá. Cadê os pontinhos ali em cima? Cadê os pontinhos, precisamos dos pontinhos. Até eu ter a banca de falar, não. Realmente está tudo certo. Falavam, mas agora eu acho que está tudo mais tranquilo. E aí o fato de você avisar que você ia dar essa pausa te deixa internamente mais leve, é isso? Em paz, em paz. Tipo, tem um tempo para eu sair, tem um tempo para eu voltar, está tudo bem. Eu não estou perdendo nenhum tempo aqui, sabe? Eu acho que... E acho que é uma coisa que mais pessoas deveriam fazer, mais músicos deveriam fazer. Eu acho que sentir saudades é bom. É bom você sumir. É bom você se reformular, pensar um pouquinho. Acho que também saturar é demais também, sabe? E olha só, o álbum não tem nenhum feat, né? Não. Eu achei muito curioso isso. A gente vive hoje uma era que... Gente, às vezes a gente não sabe nem de quem que é a música. Porque é feat daqui. Não que eu amo, inclusive. Mas eu falei, caraca, não tem nenhum feat. Foi uma escolha? Foi algo pensado? Acho que as duas coisas, assim. Eu acho que não fazia muito sentido ter um feat num álbum... Eu acho que nenhum dos meus álbuns tinham muito sentido ter feat. Porque... E eu tenho só um no primeiro disco. Porque é uma história de um documento da minha vida, assim, praticamente. Então não fazia muito sentido. E eu gosto de fazer feat quando faz... Quando é legal. Quando é algo que eu quero construir com outra pessoa. Quando... Sabe? Não quando é... Ah, toma aqui essa música. Legal, gravei e lancei. Eu acho que não é por onde eu quero caminhar, assim. Então... Eu não gosto muito de ficar pensando... Ah, eu quero mandar essa música para essa pessoa. Não. Fiz essa música. Nossa, que legal. Essa pessoa ia ser muito legal para isso. Vamos fazer juntos. A gente tem uma amizade. A gente vai construir algo que faz sentido para os dois. E até então, nesse álbum, essa vontade não bateu. Não teve... É, muito mais sobre você mesmo, né? Não, eu tive uma vontade, mas eu não cheguei a mandar. De quê? Que foi para a Marisa Monte. Porque eu sou absurdado por ela. E... Só que eu não tenho coragem. Como assim? Porque eu não tenho coragem de receber um não dela. Eu não... Minha vida ia acabar. Minha vida ia... Mas eu acho que ela não ia te falar um não, tá? Eu também não. Eu acho que ela ia sim. Você acha? Eu acho. Não, muda esse mindset aí. Não, cara. É uma realidade. É uma realidade. Sério? Foi instaurada. Por quê? Você teve algum sinal? Não, não. Nada. Não, nenhum. Mas eu... Ai, não sei. Eu coloco ela num... Num pedestal. E eu não quero arruinar esse pedestal. Porque... Não, querendo ou não, assim... Eu sou muito profissional. Eu acho que quando a pessoa não quer, não quer... Eu também já falei vários nãos. E esperei que a pessoa levasse super no profissionalismo. Por quê? Mas na primeira hora que você recebe o não, bate um negócio de tipo... Meu Deus. Por que eu mandei? Calma. Depois, obviamente, eu falo... Não, Marisa Monte, pelo amor de Deus. Mas até essa primeira hora, eu tenho medo da primeira hora do não. Mas um dia, talvez, eu criei... Qual que era a música que você... Ela não chegou a entrar no disco. Então tá guardada. Ela existe. Então vamos pegar esse corte, galera? Esse corte vai ser usado um dia. Esse corte vai ser... Em preto e branco. História de superação, sabe? Não tinha coragem de mandar e agora... E o começo da música vai ser isso, entendeu? Vai ser as nossas vozes de fundo. Um áudio meio de... Aham. Ah, eu não tenho coragem. Eu coloco ela num pedestal. Aí tá. E o nome da música é Pedestal. Pedestal. Gente. Já entrou lá na Toral, já. Já pegou seus porcentagens. Aí tá lá a burra no finalzinho. Eu preciso criar um... Autores. Caraca. Gente. É que a gente que assiste não imagina que tem essa insegurança... Querendo ou não é uma insegurança, né? De chegar pra alguém que a gente admira muito e... Muito. A gente não imagina que você tenha isso, entendeu? Sim, eu acho que ela e acho que a Ivete também foram duas pessoas que eu... Eu acho que eu tenho um mecanismo na minha cabeça que, apesar de eu valorizar as coisas assim, eu crio um bloqueio. Então, quando eu vou fazer algo muito grande, eu vou conhecer alguém muito importante, muito legal, assim... Eu ajo muito bem. Porque eu acho que eu não... Eu zero meus sentimentos todos e tô ali... Então tô... Novo. É, tô ali como... Nada. Nada acontecendo. Depois eu processo. Mas quando eu conheci a Ivete, eu fiquei um pouco... Ivete? Sanga? Oi. Uhum. E quando eu conheci a Marisa também. Porque eu fui no show dela pela primeira vez e eu sou fã dela de criança, assim. A minha mãe que me mostrou os discos dela e eu era muito obcecado. E aí eu fui no show com a minha mãe e conheci ela nesse show. E aí eu fiquei meio impactado. Eu poderia ficar falando horas aqui sobre Marisa Monte. Você quer mudar o tema de hoje? Você é Marisa, o primeiro a falar. Marisa. Marisinha. Não, mas rola assim um... Mas calma, quando vocês... Não rolou nada, assim, tipo... Uma conversinha. Eu não tirei coragem de olhar pro olho dela. Para, Jão. Eu falei, oi, Jão. Aí ela, gente, o menino foi lá no meu camarim, você não tá vendo? Nem falou comigo. É hipático de tudo, meu Deus. Nossa. Não, mas ó, vai rolar, eu sinto. Vem aí. Algo grandioso. Imagina, assim, um extra do álbum. Porra. Um, tipo... Surpresa. O que ela quiser, gente. Se ela quiser lançar um flamenco na esquina de São Paulo, eu vou lá, faz com ela. Igual quando você faz no show, que tem sempre a música... Surpresa. Surpresa. Imagina, você lança... Porra, e ela vem e ela... Ela já fez todo o marketing. Pronto, aí ela vai entrar também. Vamos trabalhar juntos? Vamos. Vamos nessa? Vamos. Fechado. Aí você vai, gente, a surpresa, ó. Inédita. Aí ela entra pra cantar. Aí vocês já gravam ali. Nossa. Sabe gravação de DVD? Ao vivo. Tô presto a chorar. Vai dar certo. Já tá tudo na minha cabeça. Já imagina a roupa dela. Ela é uma fada. Perfeito. Pode gravar. Já que a gente tá falando de música, vamos... Um signo, uma música? Uma música, um signo? Primeiro. Nós temos um quadro. Me explique. Que a gente vai colocar aqui o nome das músicas do seu álbum. Tá. E aí você vai ter que falar qual o signo que você acha que ela representa. Mas isso vai me ajudar. Tipo assim, a câncer é tal coisa. Pode ser. Você sabe? Sim. Bastante? Bastante. Obrigado. Você não é muito bom no signo. Agora é o momento que a gente fica assim. Eu não. Mas eu acho que é. Tem uma música que eu vou saber qual que é. Escorpião. Porra, não. Essa era a mais difícil. Eu também acho. Gente, mas é muito escorpião, né? A letra. Essa é muito escorpião. É muito. Mas é que eu sou muito escorpião. E aí eu sempre quis escrever essa música. Porque eu acho que eu sinto que eu tenho o dever de representar os escorpionos. Entendeu? Porque todas as minhas... Eu já falei sobre isso? Do quê? Das minhas... Quais são as casas legais, importantes? É sol, lua, ascendente? Ou a lua é ascendente? Tem o Vênus que é importante também, mas é sol, lua e... Não, sol, ascendente e lua. É. Então, as três são escorpião. Você? Não é possível. E Vênus também é escorpião. Juro mesmo, assim. Escorpião, escorpião, escorpião. Eu sou escorpiana, você sabe, né? É, eu lembro. Eu sou. Mas o resto... Não, o meu é ascendente e aquário. Sorte a sua. Eu não te acho tão escorpiano, não. É que você não conhece. Aquelas... É que você não é amiga. Porque ele é falso. É que você não conhece. Gente, tudo escorpião não é possível. Moldadinho, feito. Tô chocada. É, bastante. Que signos é? Ah, gente, aquário é difícil, né? Não. Ah, é. É meu ascendente agora. Eu achei aquário meio... Até demais. Livre, né? Não, volta, volta, volta. Porra. Né? Tem que ter um pouco de... Ei, calmou. 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 Você é o que mesmo? Eu sou taurina. Taurina, meu pai é. Nossa, eu descobri ontem que... Alguém me falou que escorpianos... O escorpião é o oposto de touro? Não, se dá bem com touro, né? Se dá bem. Eles são complementares. Complementares. Ah, já ia criar uma inimizagem entre a gente. Não, a gente é brother. A gente é brother, então. Mas eu sou escorpiana, entendeu? A gente também é. Também somos brothers. É, que isso. Tá bom. Deu certo aqui, alinhou. Vai. Uma música, um signo. Julho. Ah, e essa eu sei. Gêmeos. Não. Eu acho que essa... Por que gêmeos? Ah, porque é no mês de... Ah, não, gente. Não, eu acho que canceriano esse. Eu acho, super apaixonante. Porque eu sei que câncer é... Eu conheço alguns cancerianos. Ai, é, sofrida. Sofrida, é difícil, triste. Eu acho que são cancerianos. É, também acho. Mas poderia ser gêmeos. Eu acho que faria sentido também por sair em julho. É, eu fui mais pra essa... Na hora eu pensei. Mas gente, não tem nada a ver com gêmeos. Não, não tem. O que são gêmeos? Gêmeos é julho. Pra começar? É julho, né? Junho. Ah, Gêmeos é junho. E depois vem... Ah, é. Júlia é câncer. Tá super certo. Júlia é câncer. Júlia é câncer. É câncer. Caralho. Eu sei. Então eu sei de tudo. Você é muito bom. Cara, obrigado. Gente, tudo muito pensado. Ele não dá ponto sem nó. É tudo desenhado. Próxima. Eu posso... Essa é escorpiano também. Eu também. Uma vingancinha. Eu acho que esse álbum inteiro... É escorpiano com algo, entendeu? Com ascendente alguma coisa. Vamos pensar com ascendente em Ares. Em Ares, eu acho. Ai. Em Ares. Eu acho que a gente tá roteirizado, praticamente. Em Ares, eu também acho. Dois escorpianos conversando. Vamos lá. Próxima. Sinais. Sinais é uma música... Essa música, ela é... Dentro do... Ela é a mais diferente. Da galera. É, ela é a mais diferente. E ela que mais divide a galera... Eu acho que nenhum deles entendeu completamente o que é a música. Eu nunca vou explicar. Tá bom. Bacana, eu ia perguntar. Ainda bem que ele já fala. Eu olhei nos seus olhos. E vi... Eu nunca vou explicar. Amecipei. Já, nem me pergunte. Obrigada. Cada um deles tem uma super história sobre o que é essa música. E... Por isso, eu acho que ela seria o signo que... Um signo que é... Libra, não é? Que é meio... Nem lá, nem cá? É indecisa. É? Libra. Libra. Eu falaria... É, Libra ou Peixes, assim, não? Peixes é meio avoado, não é? É. É. Mas pode ser... Eu acho que essa é mais Libra. Ou Gêmeos, que é confuso. Que é confuso. Que é tipo assim... Minha prima de Gêmeos. Ai, coitada. Completamente confuso ali, sentada. Mas é tipo assim, uma hora que é isso, outra que é aquilo. Uma hora que fala disso, outra... Né? Meio assim. Tá. Tá. Se o problema era você, por que doou em mim? Ai, eu sou fredo. Essa música, a gente gostaria de renomear ela para Se Você Me Amava. Porque tá ficando muito difícil ler ela, escrever o título dela inteiro sempre. Então a gente vai chamar ela agora de Se Você Me Amava. Mentira, gente. Foi fechado. É sério? Hã? É sério? Eu, sim. A partir de hoje, eu só vou me referir a ela como isso, pra eles. Se você me amava. Porque eles escrevem os nomes das minhas músicas, no Twitter, por exemplo, abreviando. E aí eu nunca sei qual nenhuma. E aí essa demora pra abreviar, inclusive. São várias letras. Como que é? É tipo a primeira letra que eles usam? É. S-O-P-E-V-P-Q-D-E-M. Nossa. Parece a sua letra, não é uma coisa. Já parece uma palavra inteira. Essa eu acho... O que que poderia ser essa? Eu acho que essa... É escorpião também, né? É escorpião, porra. Tá, vamos pensar no ascendente. No ascendente e em virgem. Quer mais água? Eu quero. Virgem. Virgem? Tipo... Virgem não é o mais confiante, assim? O mais tipo... Leão. Acho que eu diria o ascendente em leão. Em leão. Confiante... É, confiante sobre si. Eu acho que esse é escorpião com leão, então. Tá. Eu acho. Olha eu querendo mandar as músicas dele, né, gente? Não, não, não. Vai ser leão. Que o quê? Tem nada a ver com virgem. Tem nada a ver com virgem. Próximo. Locadora. Ah, essa eu preciso falar. Essa é com... Eu adorei o barulhinho no final. Essa é com aquário. Escorpião com aquário. Tá. Entendi. Nada demais. Próximo. Nada a questão. Rádio. Rádio... Eu acho que é... Escorpião com... Eu amo. O escorpião já... O escorpião já tá instaurado. Tá, né? Eu acho que é uma música do disco, eu acho que é uma das mais literais, assim, no sentido de menos fantasiosa e mais realmente uma história. Profunda, assim. Da minha infância e tal. Eu acho que então... Então, o signo que é um... O que fala isso? O signo que fala isso? Quais são os signos? Capricórnio, talvez, de ser uma... Capricórnio... O Capricórnio, ele é um pouco estranho, não é? Não sei. Tem alguém de Capricórnio aqui? Vamos falar dos... Capricórnio é o que gosta de trabalhar. É. Não, não é dinheiro. A minha lua é Capricórnio. É? É. Ah, não. Acho que essa é um pouco Peixes, então. Que é mais... Que é mais... É um pouco mais inocente. Isso. Caberia? Caberia. Caberia muito, perfeito. Caberia. Eu tô bem astróloga. Eu entendo. Próxima. São Paulo 2015. São Paulo 2015. Eu acho que essa é... Escorpião com escorpião também. Tem muito... Ah, gente, é difícil, né? É. O que seria? Escorpião. Acho que é escorpião essa também. Qual é? A gente não tem como. Super. Essa, eu acho que é escorpião com aquário também. Porque eu acho que aquário... Essa música, ela fala muito sobre sonhos. Eu acho que aquário é um signo muito sonhador. Então, eu acho que... Não é? É. Eu tô com muito medo de estar falando muita merda. Eu não sei. Eu não sei mais qualquer coisa. Em tom de aprovação, sabe? Não é? É. É isso, não é, aquário? Meu bem. Você é um artista, você criou. Que se dane que os outros falarem. Eu criei astrologia tudo. E se eu quiser, vai ser isso aí. Às vezes, o aquário também tem um ascendente. Às vezes, esse ascendente pode ser... Diz muito, né? É. Às vezes, a lua é outra coisa. A lua é outra coisa. Exato. E tem isso. Tipo, a maneira como a pessoa te vê. E como você se vê. Não é? Tem isso? Tem. E depois dos 30 também muda pro ascendente. Ele não vai mudar nunca, né? Tudo escorpião. Mudou pra mesma coisa. Saiu de uma coisa pra outra. Igual. Poder de água pra water. Água pra water. E vocês tiveram isso? Com alguma idade? Sim. Você sentiu que foi um ano que... Sim. Eu não sei. Eu acho que... Falam que é com 30. Tem o 27 e o 30. Eu já li. Ah, é? Então o meu foi com 27? O meu foi com 27. Será que o meu foi com 27 também? Porque eu nasci na Cúspide, né? Nasci dia 19 de abril. Que já é a Ares. Que já é a Ares. Aliás, ainda é a Ares. Você nasceu lá onde? Na Cúspide. Ali na... Na esquina. Passando em São Paulo. Antes de chegar no Paraná. À esquerda. Ali fica a Cúspide. A Cúspide. Tá ali. Bem ali. Não. A Cúspide é um negócio que... Já fechou lá? Não teria pra fazer. Meu sonho é fazer show na Cúspide. Cara, eu queria muito cantar na Cúspide. Pros cuspidianos. Mas, ó. A Cúspide é... Eu entendi pela lógica. A virada, exato. Tipo, zero grau. O horário que eu nasci, zero grau entre um signo no outro. E aí eu sempre fui aliena a minha vida inteira. E aí, enfim. Pelo dia que eu nasci, que é 19. E acho que touro só vai pro 20 ou 21. Alguma coisa assim. E aí eu fiz vários mapas astral, enfim. E todos falam que eu sou taurina. Só que foi a partir dessa idade. 26, 27 que eu descobri que eu era taurina. Tipo, de fato. Então... Eu senti também os 27 foram... Foram... Espeão, né? Foi bem estranho, assim. Bem estranho. Eu senti que... Calma. Alguma coisa tá... E eu nasci... Às sete... Não, eu não posso falar o horário. Melhor não. Melhor não. Se não, eu vou fazer seu. Mas tá, eu nasci no último eclipse solar que existiu. Na hora que existiu. Ah, pronto. Eu já sabia a hora que vai ser. Pronto, a galera vai pesquisar. E eu achava, minha infância inteira, que isso significava que eu era, sei lá, um bruxo, um mutante, alguma coisa assim. E ia ter um sinal sobre isso. Pode ser que sim. E eu contava. Mas pode ser que eu seja. Pode ser. E eu achava isso fenomenal. E eu falava pra todo mundo. Então agora eu tô querendo falar pra vocês. Não, mas é que tem um talento a mais, né? Entendeu? Normal, normal, normal. Você não é. Pensa assim. É, não. Pensa. É, você deve morar ali perto da cúspide também. Tem um negócio a mais, né? Ali na cidade próxima. Você nasceu ali na... Na curva. Na curvinha ali, né? É porque eu com 27, acho que foi a idade que a Bia nasceu, não foi? Porque eu tenho 30 anos, ela tem 3 anos, né? E eu... Aí eu linkei muito com maternidade. Tipo, ah, fiquei muito mais madura depois que eu virei mãe. E não sei, assim... Às vezes foi junto, não. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Foi porque eu tinha muito isso de vingativa e tal. E agora, tipo assim, ah, caguei, tá tudo bem. Sabe? Esqueço. Eu ainda não cheguei tão nesse ponto. Então, mudou de escorpião pra escorpião. Exatamente. Aí não vai. Não, é difícil, né? Mas eu acho que as minhas estratégias agora são mais maduras. São melhores. São mais... Eu surpreendo de uma maneira mais calculada. Eu acho que esse já é o seu ascendente, que é o escorpião que falando. Logo mais o seu Vênus, o escorpião vai falar. Cara, nunca vi uma pessoa assim, que é tudo de um signo só. Nunca vi. Também acho isso super legal. Mas você já... Tipo, a gente podia pedir pra Marta falar sobre isso, né? Vamos. Marta se sentiu a falar de quem que é tudo o escorpião. Ah, ela vai falar que eu vou morrer em algum momento. Ele vai morrer. Não. Ela vai falar. Não, ela já falou que escorpião não vive muito. Não foi uma coisa que acontece? Não, ela falou pra mim que eu vou viver até véia. Ah, é? Ela deu essa... Falou. Ah, tomara que o meu seja. Porque eu lembro que um dia ela falou pra vocês alguma coisa de mim. Não foi? Falou? Falou? Foi pra vocês? Ah, tem um vídeo dela falando... Ele vai... Ai... Ela fez um agouro. Uma coisa que eu fiquei triste. Eu vou perguntar. Não, acho que não. Eu falei, Marcia, por favor, não faça isso. Mas agora no próximo a gente vai perguntar. Por favor. Ela falou quando a gente perguntou se a Beyoncé ia vir pro Brasil. Ela falou que ia vir. Caramba. E veio. Passar só um... Mas eu gosto muito de tudo, sabe? Eu creio, assim, absolutamente todas as coisas. Pra mim tudo tem um sentido, um significado. Tudo faz sentido, né? Adoro saber de tudo. Ah, eu também. Eu também, assim também. Tem mais ou... Tem a última? A última. Ah, Maria. Eu acho que essa não é nem escorpião. Acho que essa tá mais pra câncer. Câncer também. Acho que ela tem um abalo emocional mais forte. Sentimento, né? Um sentimento. Quando você quiser fazer algo de touro, eu tô aqui, tá? Claro. Eu vou fazer. Eu tenho uma já. Chama a Bu. A música. Ai, meu Deus. Bu, eu te amo. Viu? Três minutos e cinquenta. E dois? E dois. Porque no final eu falo. Eu também. Com uma vozinha de telefone, assim, meio trap. Eu também. Como é deitar a cabeça no travesseiro depois de lotar dois dias, assim, seguidos? Eu juro que eu tô processando ainda. É muito louco. Porque a gente fala isso, sabe? Há muito tempo. A gente zoa sobre isso há muito tempo. Tipo, a gente passava no Alias e falava. Um dia eu tô aqui, hein? Vou chegar aqui. E sempre que eu dava entrevista, eu sempre falava. Ah, meu sonho é um dia fazer um show no Alias. E aí, quando anunciou e esgotou e foi acontecer o show, eu fui ficando meio... Acho que aquele mesmo mecanismo de dar uma desligada, de emoções, aconteceu. E eu odeio esse mecanismo, porque eu gosto de sentir ainda mais uma coisa rara, assim, como essa, sabe? Eu acho que é muito... Ainda mais no pop, assim, eu acho que é uma coisa muito nova. E eu queria saborear o momento. E eu lembro muito da hora que eu fui subir no primeiro dia na estreia. Tava muito preocupado em, primeiro, desempenhar o show, fazer o show direito, acertar tudo. Mas de lembrar, de saber das coisas que estavam acontecendo. E no primeiro, nada. Eu fiquei completamente embargado. Porque eu entro no elevador, assim, com a cabeça baixa. E aí, começo a cantar. E aí, num determinado momento, eu olho. Então, até eu olhar pra cima, eu não tinha noção de como tava. Tava tudo bem. Tava tudo ali. Eu tava... Você não deu nenhuma espiadinha, assim? Nenhuma espiadinha, nada. Eu não sabia como era olhar praquilo cheio de gente. E aí, quando eu olhei... Caraca, arrepiado. Eu fiquei, tipo... Pum. Aí, meu mundo ficou meio... Calma, calma. Aí, eu fui voltando, voltando, voltando. E aí, esse dia, eu me emocionei muito, assim. Então, eu tenho rastros de lágrimas, rastros de... A minha memória do primeiro dia são... Pessoas meio... Luzes e caem. Uma coisa mais... Mais doida, assim. E aí, no segundo, eu acho que eu consegui... Tá mais... Curtir, assim. Curtir mais, assim. Me divertir mais. Os dois foram muito especiais, assim. Acho que por motivos diferentes. Acho que no segundo, eu tava mais relaxado. Então, eu tava mais tranquilo pra... Até pra sair um pouco do roteiro, da onde eu ia, pra o que eu fazia. No primeiro, te dar uns... Ai, aqui e tal. É mais doido. Mas esse gostinho do primeiro é só no primeiro, então... Ah, sensação, né? Eu imagino. O sentimento de ser o primeiro ficou em mim, assim. E... Ai, eu fico muito feliz, assim. Porque é um trabalho muito... Louco e de muitos anos, sabe? De verdade, assim. E eu fico muito orgulhoso de falar. Eu gosto de falar porque... Não sou só eu. É muita gente. E, tipo, o meu sonho foi virando um sonho de mais pessoas. Que foram entrando junto e foram sonhando junto. E foram... Também virou o objetivo delas. E a gente é uma família zona, assim. Que conseguiu fazer isso, sabe? Uma coisa que a gente falava na faculdade. Nossa, um dia... Esse cara vai estar no Aliens, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Então... Ah, e dá um gostinho, né? Dá uma... Dá uma... Uma... Sabe? Embargada? Na voz, assim. Um... Sabe? Não seca aqui, ó. Quando você quer... Sabe quando seca aqui? Não, a minha... Não desce. Inclusive, estou atrás desse produto que eu descobri que ele existe. Que chama saliva artificial. Mentira! Juro. Porque é o que acontece comigo. Eu tô nervoso, minha boca... Eu fico assim. Eu tenho um tique já de ficar assim o tempo inteiro. Que os meus fãs, inclusive, tem vários vídeos de compilados de eu fazendo isso. Que já é uma coisa natural minha. Mas quando eu tô numa situação de vida ou morte, a minha boca seca. E eu herdei da minha mãe. Gente, uma vez eu fui dar... Você ia falar mais alguma coisa de cortei? Não. Uma vez eu fui dar uma... Tipo, meio palestra, assim. Sei lá. Tinha 3 mil pessoas. Juro. Eu já fiz coisas, assim, pra muito mais gente e tal. Mas é muito doido que tá todo mundo assim, ó. E é você. É, tipo, fale para mim. Tudo depende de você. E aí, quando eu comecei a falar, eu fazia assim, ó. Eu comecei a perceber que minha mão tava tremei. E aqui secou. E eu não conseguia voltar. E aí, eu tava nem inteira assim. E não voltava. E não voltava. E a gente vai aparecer e você fala... Tadinha. E você fala, gente, como é que faz? Aí, dá um negócio... E falha a voz. Falha. E aí, você começa a ficar autoconsciente, né? Meu Deus, a minha voz falhou. Meu Deus, a minha mão tá em volta. Como é você ainda cantando, entendeu? Ainda tendo que usar a voz pra cantar. Eu acho que é memória de corpo. Só vai. Tipo, eu acho que o treino de fazer muitas coisas. Fazer coisas ruins. Fazer coisas merda na carreira inteira. Você vai ganhando um corpo aqui, tipo... Ah, tranvou a boca, foda-se, vambora. Ou faz aquele envolvimento lá. Eu acho que, tipo assim, os primeiros shows da minha carreira provavelmente foram os mais importantes pra me desenvolver, pra fazer... Uma escola, né? Tipo, eu nunca conseguiria fazer esse show há três anos atrás, sabe? Se eu não tivesse feito muita merda. Caído, escorrido coisa, vomitado. Enfim, todas as coisas horríveis que acontecem no palco. E teve alguma coisinha assim que aconteceu no show? Algum imprevisto? Que ninguém nem percebeu. Aconteceu. Vários? Imprevisto, vários. Ah, não. Acontece absolutamente tudo. Primeiro que choveu. Ai, mas eu amei, tá? Que dá uma falha, uma emoção. E eu banquei. Eu falei, porra, vai rolar tudo. Nós vamos fazer um show foda. A chuva vai ser parte do show. E foi. E ficou lindo. Ficou maravilhoso. Mas o meu medo, assim, não era nem de fazer o show. Pra mim, tava suave. Eu tava com medo das pessoas. Tipo assim, delas ficarem... Não terem uma experiência completa por conta da chuva. Mas, no fim, foi até mais gostoso. Acho que refrescou. Tava, sei lá, tava uma energia que ninguém percebeu muito assim. E a chuva até ativa as emoções, né? Mas a primeira... Assim, não foi um perrengue. O perrengue, sim, eu acho que eu não posso contar. Mas uma coisinha aconteceu... Ah, eu quero saber. Eu te conto depois. Você sabe que escorpião é curioso, né? Sei. Se você me falar agora que eu não posso contar alguma coisa, eu vou descobrir de alguma forma ou de outra. É, então. Eu também. Mas talvez um dia eu conte isso com mais detalhes. Mas... Aqui. 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 Eu venho pra cá, conto e vou embora. Só pra contar o que aconteceu. Uma propaganda aqui, ó. E no primeiro show, a gente... Na primeira música, que é escorpião, a gente abre o show com ela. A gente parava num certo momento aqui. Eu e as meninas que cantam comigo. A Diama e a Francine. Aí tem um ponto que a gente para. Canta ali. E aí, num determinado momento, a gente sai andando. Aí a gente parou ali e a Francine continuou. E foi a primeira música do primeiro dia. A Francine assim. Esqueceu. E eu disse, meu Deus, o que eu faço? Porque eu estava... Eu tenho um botão no meu microfone que eu consigo me comunicar com as pessoas sem que ninguém ouça. Só que eu estava cantando nesse momento. Eu não tinha como. Aí o único artifício foi estender a minha perna e dar um cutuquinho nela. Mentira. Francine, volta. E eu olhei para ela. E voltou. E ela vai lá e cai. E ela já girou andando. A Francine é muito carismática. É muito... Anos de estrada também. A gente tem uma sintonia. Ela virou e tal. E aí, ninguém percebeu isso. E eu contei para tu. Falei, gente, vocês viram o que aconteceu? Nossa. E zoei com ela. E ninguém falava. Não, ninguém percebeu o que aconteceu. E para a gente tinha sido uma grande coisa. Logo na primeira música. Logo na primeira música. Mas foi especial. Deixou a gente mais esperto. E tinha também um negócio que você... Pela chuva não teve, né? De... Eu vi que tinha um fio ali pendurado. Tinha. Então. Ia ter um outro momento no show que a chuva demoliu. Mas eu acho que não fez falta. Eu acho que foi algo que no fim foi melhor. Tipo, foi uma coisa que não aconteceu para não ter acontecido mesmo. Mas nos próximos você vai colocar ou tirou de vez? É, não. Não vai ter nos próximos. Consideramos, talvez, fazê-lo em algum momento. Mas acho que não. Acho que o show funcionou muito bem sem aquilo. E... Tanto que ele foi uma coisa mais tardia. Que gerava uma dúvida na gente. O que ia rolar. Se ia dar certo. Se não ia dar certo. Se ia ser legal para o show. Para o andamento do show. Porque eu queria um show muito sem parar, assim, sabe? Dinâmico. E foi isso. E ele tem, tipo, duas horas e dez de show. Que é o maior show que eu já fiz. Que isso? Eu nem senti. E não parece. É muito louco. Tanto que a gente conseguia fazer os ensaios, assim, sem... Sem muito problema. De fazer vários no mesmo dia. E do nada eu estava, tipo, no último bloco, assim... Para fazer. E é um show longo, assim. Geralmente shows... Tem uma hora e meia. Uma hora e quarenta e cinco. Tem shows muito grandes. Tipo, da Beyoncé. Que tem, tipo, três horas. Mas também agora, na carreira dela. Uhum. Então eu queria fazer um show mais enxuto. Mas ele continuou longo. E aí acho que isso ia atrapalhar um pouco a... Entendi. A fluidez de tudo. Quantas pessoas que cabe... Quarenta e cinco mil. Quarenta e cinco mil. O maior show que você já fez. Pago, sim. Tipo, o meu show. Você quer beber, já? Eu quero. Só água? Ou outra coisa? Ah, não. Só água. Hoje eu sou água. Pelo amor de Deus. Eu tiro dias para beber. Então, porque tem a questão da voz. É difícil depender da voz, né, gente? É, a voz e a cabeça, né? Ah, tá. Porque eu, na faculdade... Foi a minha primeira experiência de, tipo, assim... Liberdade total. De bebê. E faculdade, amor? É faculdade, né? Os primeiros seis meses, para mim, é um grande branco. Eu não sei onde eu estava, com que roupa eu estava usando. Você jura? Juro. Chocada. E eu não sabia muito, assim, beber... Ah, que legal. Vamos beber gostoso? Para a gente se divertir, conversar? Eu simplesmente... Era carregado sempre. Meu Deus. Você estudava de manhã ou de noite? Nos dois. Eu comecei a noite e depois passei para a manhã. E continuava de manhã. E ficava. Gente, eu não acredito que você... Eu nunca entendi as pessoas que acordavam sete da manhã. E ao invés de ir lá estudar... Porque acordou sete da manhã, né? Eu era... Estava no bar. Ah, não. Mas eu não bebia de manhã. Ah, eu também não. Não, eu não cheguei por aí, não. Eu também não. É limão de burro. É limão com cerveja. E cerveja. É bom demais, não é? Bacana. Bom demais. Eu julgava. Eu era que julgava. Eu falava, gente, eu acordei tão cedo. Eu ficava... Porque eu pegava dois ônibus para ir. Era um perrengue para chegar na faculdade. Eu chegava estressada, tipo assim. Não dava... O álcool só ia piorar. Pois é. Aí eu sentava lá indignada. Gente, não acredito que o povo saiu cedo de casa e vai para o bar. Vem aqui, pelo menos já saiu, né? De casa. Não, esquece. Mas aí eu tive essa... Esse controle mental. Eu falei, a partir de hoje eu acho que vou dar uma... Aí eu segurei. Aí eu escolho dias, assim. Não, calma. A partir de hoje eu perdi essa parte. Teve alguma coisa na faculdade? Não, foi um dia que eu saí carregado de novo. Tá. De novo. Aí eu falei... Foi porque foi um dia que eu confundi a mãe de uma amiga minha com uma taxista. Porque elas foram me levar embora e tal. Ai, que vergonha. E essas foram me carregando. Estou me expondo aqui, só assim. Não, nada demais. Só fico com vergonha de lembrar da situação. E aí foram me carregando, me caminhando pelos lugares, assim, onde você tem que ir e tal. E aí era um carro gigante branco. E é uma amiga minha que ela é mais abastada. E na época era a única pessoa que tinha um grande carro, que tinha... E a mãe dela era super fina. E aí eu entrei e falava, por favor, taxista, consolação. Toca, toca, toca. Acelera, por favor, eu estou passando mal. Taxista. E todo mundo, não, pelo amor de Deus. E era a mãe da menina, gente. Meu pai. E uma das minhas melhores amigas até hoje. Tudo bem, onde ela fala, gente, vocês não sabem, o Jão... Já me chamou de toca, precisa. Eu acho que a mãe dela me odeia. A partir desse dia. E aí, nesse dia... Usa esse momento pra pedir desculpa pra ela e vocês fazerem as pazes. Ana Paola, por favor. Ah, não, não expôs. Camila, sua mãe, Ana Paola, faz um negócio aí que ela vai me perdoar. Foi muito sem querer. Desculpa. Você pode levar sua família toda no show. Eu estava feliz. Foi um dia legal. Foi um dia de descontração. E ele vai fazer uma música pra você que chama Táxi. Você tá prometendo muitas músicas minhas hoje. É verdade, duas. Pra muitas pessoas. Mas, enfim, esse foi um dia que eu fiz, não. Chega. Dá um tempinho. Aí eu escolho uns dias no meu ano pra... Ah, foda-se. O que você gosta de tomar? Tipo, vinho? O que você me dá. O que você me ofereceu. Álcool. Não, eu... Agora eu tô gostando mais de vinho. Um vinho... É, rosê, branco, tinto, tudo. Também eu não conheço nada. Pra mim, se eu me der, tá gostoso, eu vou tomando. Mas o branco tá me... Tá me... Tá me chamando mais atenção. Eu gosto mais doce, assim. Eu não gosto daqueles... Que dão... É, seco, acho que é. É, o seco eu também... Eu também não entendo nada. Eu falo que eu amo vinho e a pessoa sempre engata um papo comigo de vinho. Não, o seco... É seco, né? É seco, é muito, né? Nossa, vamos molhar um pouquinho ele. É difícil. Calma, esse ano você faz 30. Gente! Um beijo já. É a maturidade, entendeu? Cara, é. Ó. Você tá sentindo já a diferença? Não. Não. Caramba, é louco, né? As pessoas começam a falar sobre isso. Não, mas é que falam... Eu não tive crise nenhuma. Eu tô começando a me preocupar. Não, eu também sou zero. É, eu também tô com os 30. A gente tá todo ali, ó. Na casa dos 30. Zero. Zero preocupação. Não muda nada. Não, sabe por quê? Muito louco. Quando eu tinha, tipo, 18 anos... Eu já me achava assim, nossa. Adulto. E aí eu me achava meio... Nossa, estou velha pra começar algumas coisas. Sei lá, eu queria aprender a tocar... Exemplo, saxofone. Ah, não, mas 18 anos, tô velho. E aí eu fazia... Fiz 22 anos, eu falei, nossa. Eu era uma criança, pelo amor de Deus. O que eu estou pensando? Aí quando eu fiz 22, eu falava, não, sou muito velho pra ir pra China. Aí eu fazia 26, eu falava, nossa. Meu Deus, eu era apenas um adolescente com 22 anos. E é a mesma coisa que eu penso hoje com 29, sobre quem eu era com 25. Que na época eu achava que eu era super adulto e super maduro. Apenas uma criança. Aí eu não mudava absolutamente nada. Então eu tenho certeza que quando eu tiver 40 anos, eu vou falar, nossa, com 30, tava com medo de fazer 30, não era ninguém. Eu era um cisquinho, um nenenzinho. E o 30 é conhecido como os novos 20, né? Os novos 15, cara. Pra mim é... A gente é muito jovem ainda. E nós estamos mais bonitos. Muito mais lindos. Mais legais. Mais estilosos. Com mais dinheiro na conta. Também. Mais legais, mais tudo. É, incrível. E só tende a melhorar. Só tende a melhorar. A tendência é melhorar. A ressaca não parece dengue, é tipo, é muito legal. Não, isso aí parece, gente. A ressaca parece dengue. Que isso, brother. Não, não dá. Fica três dias assim. O joelho dá alguns sinais. A um bar. Alguns sinais, o joelho fala, não. Calma aqui. Vamos lá, então, de qual é a música com o Jean. Eu desvirtuei completamente. É eu, você? Faz uma ou faço outra? Tá. É isso? É isso, né? Faz. E aí vai ter 30 segundos. A partir... Você vai fazer e tem 30 segundos? Ou já conta os 30 segundos você fazendo? Eu acho que já conta, porque... Ah, então é menos segundos que eu tenho. É, né? Já conta com tudo. Ele é justo. O escorpião é justo. Ah, tá bom. Não, ele tem que ir falando, não? Ele tem que ir falando. É 30 segundos, ele tem pra adivinhar. Tá, caiu o negócio. Foda-se. Só a música. Vai, eu vou começar. Dois, três e... Ah, três. Três palavras. Você me perdeu. Vou morrer sozinho. É, acertou. Eu sou boa na mímica. Isso é fácil. Eu tô quase fazendo a xixi na calça. Você quer ir fazer? Não, é de nervoso. Pode ver os três. Vai, vai. Por que não tá indo? Vai. Me lambe. Ah, eu ainda fiz um gatinho aqui. Fácil. Fácil demais. Fácil demais. É complicou? Vai. Não, pera. Deixa eu pensar. Ei, 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 ei. Não, 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 não. Não tem tempo também. Não, 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 não. Ah, não, não. Não tem tempo também. É... Como eu faço? Me juro. Vou tentar... Ah... Que isso? Me beija com raiva. Não. Não? Tô com raiva aqui. Que porra é essa? Pilantra. É. É. Eu tava tentando... Não, eu falei por pura xixi. Porque como é que eu ia explicar a pilantra, gente? Essa aqui é, no caso, a fotinho. Dá pra fazer a Anitta dançando alguma coisa. Não, né? Também. Não, nada a ver, né? Não, nada a ver. Tá. Ih, isso aqui não é difícil. Você. Eu vou ser o quê? Tá nem aí? Quantas palavras? Quantas... Idiota. Foi natural, desculpa. Ele não era pra você apertar, cara. Era pra você errar essa. Porra. Tá meio óbvio. Obrigada. Ela falou, olha pra mim e falou, ah, Jota. Ah, Jota. Com certeza. E ele ia fazer uma música pra mim. Tá. Tá, tá, tá. Fácil. Vai. Três. Eu. Não. Não te amo. Ah. Nossa, eu tô muito bom, né? Tá, tá. Eu conheço as minhas músicas. Três. Aham. Eu, você, o Mariela. Não. O que que é isso? Meninos e meninas. É. Ah, essa foi boa. Mas não pode apontar. Eu ganhei dois pontos. É. Perdeu. E agora acabou só isso? Acabou. Foi rápido. Gente, ele foi muito bom. Ele acertou todos. É. Foi. Uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Nossa, acertou todos. Geralmente eu não acerto. Tô feliz. Então vamos fazer uma difícil. Sempre que é essas coisas assim, tem 15 segundos pra fazer alguma coisa. Eu não faço nada. Fico olhando assim pra pessoa e não... Conselhos amorosos. Conselhos amorosos. Você é bom de conselho amoroso? Não. Então faz o que ele diga e não faz o que ele faz. Não. Ou ao contrário. Não faz nada do que eu falo nem digo. Só me escuta aí e absorve o que você quiser. Vamos lá. A gente pediu pros seguidores. Ah, já é agora com o seu? Manda. Aham. Gente, eu sei quem são todos. Você tá brincando? Você sabe mesmo? Assim, não sei quem é porque todos eles são alguém, né? Sim. E a maioria com a minha cara. Ah. Mas eu ligo... Entendi. O avatarzinho ali. A coisa da pessoa. Tá. A menina que eu gostava me jurou amor eterno e no fim me trocou por homem em julho. Como faz pra me sentir linda e game girl depois desse mico? Ela juntou várias... Ela juntou muita coisa. Ela juntou. Eu acho que ela fez um grande roteiro. Grande. Ela quis ser escolhida, eu acho. Eu acho que a menina que eu gostava me jurou amor eterno e no fim me trocou por homem em julho. Como faz pra me sentir linda e game girl depois desse mico? Fica com os dois. Meninas e meninas tá aí. Meninas e meninas. Já vai divulgando a música. Nossa. Não vai nem saber o nome dela pra gente falar. Fulana. Linda. Você é linda de qualquer forma. O que mais? Perfeita. E por que mico também, né? Depois desse mico. Por que mico? Mico é a outra que te largou. Acontece. Já me aconteceu. Você é tipo assim, foda-se. Não. Em nenhum sentido eu sou foda-se. Sério? Eu levo tudo muito a sério. E é um grande problema na minha vida. É o aquário que faz isso na minha vida. Você também é assim? Não, eu sou foda-se agora. Ah, você agora é foda-se. É, porque o aquário entrou. Que retornou. Entendi. Não, eu levo tudo muito a sério. Brincadeiras, inclusive, de jogar coisas e... Você tá brincando. É. Tudo. Tudo pra mim é um grande... Você leva pro coração ficar chateado assim? Não é nem ficar chateado, mas eu levo as coisas a sério, assim. Eu gosto que as coisas sejam... Do jeito que... Poderia dar uma... Calma. Fica de boa. Tá. Mas tô trabalhando sobre isso. Boa. Terapia? Não. Ainda não, mas... Internamente. Tá bom. Mas vou pra terapia. Tá bom. Em algum dia eu vou. É isso. Próximo. Como encontrar seu alinhamento milenar nesse mundo cheio de escorpiões? Calma lá. Gente, o que é isso? Gente, mas calma, estão muito bons. O que é isso? Calma lá. Mundo de escorpiões... Quanto mais escorpiões no mundo, melhor. Escorpiões são leais. São. Justos. Verdadeiros. Sensuais. Também que é uma... Tem o charme. São muito bons de cama, falam. Dizem. Dizem por aí. Eu não sei. Dizem. Mas falam nisso. Pra encontrar o seu alinhamento milenar nesse mundo cheio de escorpião, faça como eu. Faça shows. Fica aí com essa, então. Nossa. Próxima. Sou sempre um amor de fim de festa e não sei como parar de ser assim. Sempre me dou demais pros outros e só sou importante quando não há mais ninguém. Ai, gente. Arthur Chifrudo, nome. O que é isso, gente? Caralho. Não, tá abaixo do sal. Arthur. A gente tá aqui no... Arthur. Como assim? Ele não sabe... E eu amo que tá apagado aqui, mas dá pra ter quem é a pessoa. De qualquer forma. Arthur Chifrudo. Sou sempre um amor de fim de festa e não sei como parar de ser assim. Sempre me dou demais pros outros e só sou importante quando não há mais ninguém. Às vezes isso tá mais na sua cabeça do que nos outros. Porque... Eu sei porque... Já me ocorreu também. Ô, meu Deus. É. Às vezes, porra. É. Não é? É. Nesse sentido de, tipo assim... Você fica se colocando num lugar que não precisa. Ai, tá. Sei. Relaxa. Olha lá, você sendo relaxa, tá vendo? Pros outros. Relaxa e você, Arthur Chifrudo. Eu estou aqui bem... Bem problema. Mas como boa escorpiana, eu falaria... Vai embora mais cedo. Vai embora mais cedo. Vai embora mais cedo, Arthur Chifrudo. Ou não vá. Paga tudo que eu disse até agora. Não, mas é o que eu faria. Eu iria embora mais cedo. Sumiria. Você assim, some? Eu sumiria e postaria um story num restaurante, assim, comendo um negócio, falando, eu não preciso de vocês. Tipo assim, nem tô aí perto. Nem tô aí, nem preciso disso. Boa. Vamos lá. Mariazinha. Eu tenho... Eu tento conversar com ele, mas ele só me responde. Ah, tá bom. Pelo menos responde. Então, obrigado. O que ela quer dizer com isso? Tipo, ele só... Ele não interage, não... Tipo, ela deve falar... E aí, tudo bem? Ele tudo. Entendeu? Sabe quando você lê aquelas coisas muito óbvias? Você fala, nossa, é muito óbvio. Realmente, eu não deveria achar isso legal, mas é... Mas, realmente, faz sentido. A pessoa que não te demonstra o interesse, não é porque é o jeito dela. Talvez ela só não demonstra o interesse por você, então... Some? Some. Pra mim, é tudo some. E eu li isso, eu falei... Nossa! Eu não deveria achar isso uma coisa... Nossa, que espetacular. Mas eu achei na hora que eu li. Eu falei, meu Deus. Eu nunca pensei nisso. E realmente. Gente, faz sentido, né? Às vezes, ai, é o jeito da pessoa. Ou, tipo, ai, tá fazendo charminho. Não, às vezes a pessoa só não quer mesmo. Não, exatamente. Ai, não. Sei lá. Não, ela não quer. É. E cabe a você aceitar? Cabe a você aceitar. Eu não aceito. falar, então, sobre relacionamentos. Não, vamos. Não, vamos. Já acabou as coisas? Acabou? Acabou. Ai, muito pouco. Então, vamos falar. Vamos falar do amor. Eu tô vermelho. Do amor. Então, vamos falar. Gente, gente. A última vez que você veio aqui, você tava solteiro? A última vez que você veio aqui? Com certeza. Tava? Acho que sim. Eu. Não, solteiro, sim. Tá. Solteiro. Tá. Tem várias, né? Tem várias etapas de um... De situações. Agora, namorando. Agora, namorando. Gente, que coisa estranha. Por quê? Ah, não sei. Acho engraçado. Mas calma. Vamos falar agora. Já começamos a falar. Eu sou curiosa. Vou perguntar tudo. Ai, que saco. Porque já é uma coisa antiga, né? Já é uma coisa antiga. A gente sabe. É um pouco, é um pouco. E assim... Eu tô mexendo aqui no negocinho. É um pouco. É bacana. Enquanto eu ver ele tá aqui. Olha aqui. Dá dois segundos. A gente põe uma cadeira e outro microfone aqui do lado. Pelo amor de Deus. Não, não. Ela vai acabar a luz. Eu vou arrancar. Vai cortar a energia. Eu que vou arrancar. Mas conta. Como foi essa história? Como foi essa volta? E o beijo? E a declaração? E tudo? Então. Eu... Nem eu mesmo sei muito bem a linha do tempo. Porque data-se da pré-história de 2013. E primeiro ano de faculdade. 11 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. Então... Muitas coisas estão contornadas nesse... E nem eu sei. Às vezes perguntam assim... Porque alguns amigos próximos também... Não tão próximos. Perguntam. Ah, tal. Eu falo. Gente, eu realmente não lembro. Não lembro quando foi, quando saiu, quando começou, quando não parou e voltou. Então pra mim também é um pouco confuso. Eu preciso um dia anotar. Pra me lembrar. Mas... O que mais? Ah... Não, é porque vocês trabalham juntos também. É difícil saber, gente. Vocês estão sempre juntos. Exato. Eu acho que a... A gente... Acho que a nossa principal coisa, e não tô... Não quero que isso soe, tipo, somos brothers. Porque não é isso que eu quero dizer. Mas... A nossa principal coisa é que a gente é muito unido, assim. A gente é muito amigo. A gente é muito... Gosta muito um do outro. Gosta muito da companhia. A gente se confia e se admira muito. Eu admiro muito ele. Acho ele... Enfim. Ai, gente. Que saco. Eu tô achando muito estranho. Desculpa. Mas o... E ele aqui, ó. Ele também não tá... Ele tá aqui, ó. Por quê, gente? É lindo! Não, é lindo. Mas é porque a gente não... É estranho falar sobre ele. É estranho falar sobre. Porque eu sempre tomei muito cuidado em falar sobre. Porque eu prefiro muito mais escrever e contar sobre isso musicalmente. Não prefiro, mas me sentia mais tranquilo, confortável nesse sentido. E aí... Ah, só me bateu um negócio, assim, no show. Uma situação de completa... Euforia! Completa euforia. E eu tava muito feliz. Porque é algo que a gente construiu junto. E tava realizando tudo aquilo juntos. E eu falei... Porra, eu vou tascar um beijo na boca desse homem agora. Pra gente comemorar. E com folga de artifício. Nada... Nada demais. Assim, uma situação completamente tranquila. Não, eu entre foto perfeita. Tipo, todo dia tem um negócio assim. E aí... Fui lá e beijei. E foi doido, assim. É legal. Porque... Eu acho que tiveram muitas razões pelas quais a gente... Nunca escondi quando... Só não falava muito sobre isso. E eu acho que eu... Todo mundo sabia, né? Meio que sabia. Meio que eu não sabia também. Sabia, sim. Porque tem muitas músicas que associam a ele que também não são pra ele. E são coisas do meio também. 11 anos, né, porra? E aí... A gente só se sentiu muito bem. Muito confortável. Muito feliz. Não... Por que não... Agora que a gente tá num momento mais tranquilo. Por que não dividir isso com as pessoas que... Enfim. Estão aí. E foi um momento, tipo... Que todo mundo... Porque apareceu no telão, não foi? Apareceu no telão. Não, talvez com o Lidinho. Eu falei... Vai pegar aqui, né? Ninguém... Vai que não tem 45 mil pessoas aqui olhando pra gente. E ninguém vai ver. Não, calma. Passou pela sua cabeça isso? Do vai que? Não, foi só um surto. Mas a hora que eu desci no pitch ali no... No corredorzinho... Eu falei... E você foi nessa... Tipo... É agora. Eu vou dar um beijo nessa boca. Vou dar um beijo nessa boca. Vai ser um beijo bendado. Não, e a cara dele, tipo assim... Não esperava. Por que você pensava? Cota, cota, cota. Eu não saí. Foi um flash. Só veio ele e veio daqui. É... E ele aqui, ó. Bonitinho. Ele falou que ele foi afastando. Achou que o gelo ia só passar. E, no fim, parou ali. Ali. Parei ali e fiz um negócio. Um beijo. Foi um beijo. Gente, foi um grande surto, né? Foi um grande surto. Foi... Eu ainda acho um grande surto. E é louco, assim. Porque... A gente tá junto... Junto e não junto. Mas, enfim. Estamos... Nessa história. Há muito tempo. É muita convivência. É muita coisa. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que os meus fãs sabem de tudo. Porque a gente contou tudo, sabe? Eles conhecem tudo. De alguma maneira, né? De alguma maneira, não é tão estranho assim, sabe? Só é estranho porque... A gente não é muito de... É estranho, tipo, assim... Tirar uma foto. Tirar uma declaração. Mas eu queria fazer. Porque eu acho bonito. Acho que a gente merece também fazer isso um pro outro. E... Mas é engraçado ao mesmo tempo. Porque a gente não... Enfim. Vocês entendem. Mas, assim, eu vendo de fora, pareceu que, assim... Eu sei que vocês trabalham juntos e tal. E que ele também é responsável por grande parte, né? Sim, com certeza. E acho que, vendo de fora, parece, tipo, assim... Ai, deu tudo certo. Tô muito feliz. É uma construção. Sim. Vocês construíram isso juntos. E aí, tipo, deu tudo certo. Conseguimos. É. Assim, de... Eu achei muito legal. Muito lindo isso de você querer dividir o mérito. Sabe? Foi, assim... Demais. Achei que foi a hora certa. Tudo, assim, ó. De novela, de filme. Foi muito legal. Amasou. E algumas pessoas no... Da minha banda, no show, assim, não viram. Porque elas estavam no palco. Elas não veem o telão. Telão. Estavam seguindo a vida. Fomos comemorar o show e tal. Francine, inclusive. Não viu. Ah, porque ela saiu andando. Não viu. Saiu andando. Não viu. Perdeu. Francine no camarim lá, chorando. Meu Deus. Aí, demorou muito tempo pra ela parar de chorar por causa do show. Porque a gente tava muito feliz. A gente tava falando assim, chorando por causa do show. Aí, ela se recompôs. Já tava sorrindo, gritando, como ela costuma sorrir, gritando. E aí, alguém falou perto dela. Nossa, que linda foto do beijo. Ela falou, que beijo. Aí, ela olhou. Não, meu Deus. E começou a chorar tudo de novo. E não parou até hoje. E segue chorando todos os dias. Andando por aí. Andando por aí. Ai, demais. Mas é bonito, assim. Porque as pessoas torcem por nós, assim. E acho que é bonito. Nossa história é bonita o que a gente representa. Acho que é legal que a gente também se mostre. E já tá marcado, assim, o casamento? Ah, calma lá. Mas você sonha em casar, assim? Você tem essa... Não. Não tem pirata. Não, não por... Ah, não sei. Mas já pensou em algum momento? Ou sempre teve esse... Eu acho bonito a celebração, assim. Acho bonito... Vou reunir meus amigos, minha família. Vamos celebrar nosso amor. Vamos celebrar alguma coisa. Mas eu não sei. Ainda não me passa muito pela cabeça. Eu não sei. Eu acho que eu me sinto meio infantil. Sabe, assim, não... Não me vejo ali. A gente apaga a língua, viu? Não, eu sei. Em algum momento eu vou estar fazendo a lista de convidados. Mas... Mas e como vocês fazem pra, tipo... Porque é difícil trabalhar junto e ter um relacionamento, né? Dividir, assim, o momento de que vocês têm isso. Ah, agora ninguém fala de trabalho. Tá hora. Não. É o tempo inteiro tudo. É. Ainda mais porque... Todo mundo da minha equipe são meus amigos. Então não existe o momento que eu tô... Assim, já é raro eu estar sozinho. Só quando, sei lá... Eu estou na minha casa, eu moro sozinho, moro com os meus gatos. Isso aí dá duas da manhã, acabou tudo. Todo mundo vai embora e eu vou dormir. É o momento que eu estou sozinho. E fora esses momentos, a gente tá sempre todo mundo junto. Então, como todo mundo trabalha junto, não existe um momento muito de separação, assim, de... Mas a gente lida muito bem, muito melhor do que... Obviamente, a gente briga bastante. Mas eu brigo mais com o Renan, que é meu empresário, do que com o Pedro. Que a gente... Oi. Porque a gente briga bastante. Mas a gente tá muito bom nesse sentido. Porque acho que a gente briga e passa 15 minutos, a gente já entendeu tudo. Beleza. Não leva ali pro coração. Não, porque a gente era completamente sem noção, assim. A gente brigava doidamente. Mas por nada. Não é porque existe um problema. Porque... É convivência também. Tipo assim, a gente começou, ninguém era nada. Tipo assim, ninguém já era um empresário que entrou na minha carreira. O Pedro não era um diretor criativo, um compositor, enfim, que entrou na minha carreira. E nem eu era um cantor profissional ainda. Então, todo mundo foi se encontrando nos papéis. Então, no comecinho de tudo, os papéis se misturavam, né? Calma. Mas peraí. Até que ponto nós somos amigos? Até que ponto é a nossa relação profissional? Então, a gente amadureceu demais, assim, nesse sentido. E acho que hoje flui de uma maneira muito boa, assim.